Música Fala Pitaeiro, então estou aqui no meu apartamento fazendo uma edição para complementar o vídeo que eu gravei no sítio eu gravei o vídeo num horário de pôr do sol onde já não era mais possível continuar pela pouca luminosidade então eu tenho trechos do vídeo que será aqui no meu apartamento a maior parte lá no sítio Meu nome é Bolívar Trindade eu estou falando aqui de Caçapava, Rio Grande do Sul no Paradouro das Pitaias, que é o meu pomar hoje eu vou falar sobre o pitaeiro sem foco que é o oposto do pitaeiro sem foco, que é o nome do nosso canal que são exemplos de erros que os pitaeiros costumam cometer eu vou falar hoje de um erro que costuma ser cometido pelos pitaeiros inspirado numa pessoa que eu acompanho, sigo ele e admiro o trabalho desenvolvido por ele que é o professor, doutor de Jaume Nolasco Prats ele, nas palestras dele, ele fala sempre desse exemplo do pitaeiro sem foco não usa esse termo, que esse termo é criação minha, do Antônio Dalmoro mas ele cita o exemplo do pitaeiro que pega dicas da internet mais precisamente dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook, das redes sociais então é esse exemplo do pitaeiro sem foco que eu vou falar agora aqui pra vocês o pitaeiro sem foco de rede social ele é como aquele vizinho que acha a grama do vizinho do lado mais verde o pitaeiro sem foco de rede social ele olha uma foto num grupo de Facebook, num grupo de WhatsApp, Telegram e ele acha a fruta apresentada pelo amigo bonita e já sai perguntando que variedade é essa e aí ele toma como certo que aquela variedade é melhor o pitaeiro sem foco de rede social ele olha uma planta bonita, cheia de frutos e ele já pergunta qual foi o adubo utilizado pelo colega virtual e ele sai aplicando esse adubo na sua plantação o professor Djalma sempre cita esses dois exemplos nas palestras dele e eu vou trabalhar um pouquinho mais esse assunto o que acontece? nem tudo que serviu pra mim, por exemplo, aqui no Pampa Gaúcho vai servir pra outra pessoa em outro lugar eu sou uma das poucas pessoas que plantam nessa região, nesse microclima e por exemplo, algo que eu coloque aqui que seja bom e normalmente é isso que a gente faz nas redes sociais a gente põe aquilo que é bonito vai dar certo em outro lugar então, o pitaeiro sem foco ele pega uma foto bonita e acha que aquilo ali é bom e a maioria de nós, a gente escolhe a fruta bonita a planta bonita o melhor ponto do pomar pra tirar uma foto porque a gente vai expor, a gente quer mostrar aquilo que é bom aquilo que é bonito assim como o pessoal sarado de academia mostra o corpo que está bonito o gordinho tira a foto de cima porque a foto de cima esconde um pouco a gordura então a gente escolhe o melhor ângulo pra tirar a foto e isso vale pro pomar também e aí o pitaeiro sem foco acha que aquilo que o amigo está fazendo é o melhor dos mundos e sai copiando só que aí não é o melhor dos mundos não é o mais recomendável pra situação dele pro clima dele, pro solo dele pra variedade que ele plantou mas ele aplica ele aplica o adubo ele compra rios de dinheiro da variedade X que o outro disse que era boa então o pitaeiro sem foco ele sai atirando pra todo lado como se diz aqui no Rio Grande do Sul e isso não é a melhor situação e aí o que que acontece passa alguns meses aquele pitaeiro sem foco percebe que aquilo que ele fez não foi a melhor escolha então o pitaeiro sem foco ele pega e pergunta de novo ele vê uma outra foto claro, aquela boa foto de outra pessoa ah, o que que tu usou de adubo aí? qual é a adubação que tu usa? ah, eu uso nitrogênio em tanto por cento potássio em tanto por cento e assim por diante e aí o pitaeiro sem foco ele vai lá e joga adubo de novo na planta dele numa quantidade sabe-se lá qual daquele adubo que foi dito que era melhor isso é um perigo a melhor situação num pomar comercial como esse que vocês estão vendo aqui é seguir a orientação de um profissional um profissional que eu digo é alguém que estudou anos se formou em agronomia e tem o conhecimento adequado para falar sobre a cultura a pessoa não precisa conhecer pitaia sabendo que é uma frutífera ele vai dar a recomendação mais aproximada e você consultando essa pessoa e essa pessoa acompanhando seu pomar ela vai ter condições de ir observando e reagindo a condição daquilo que foi feito de diferente então um pitaieiro que tem a pretensão de fazer um pomar comercial ele não pode se basear única e exclusivamente por informações da internet informações da internet são muito válidas eu fui por dois anos moderador do maior grupo de pitaieiros do Brasil o produtores de pitaia no telegram como eu estava falando quando encerrou o vídeo lá no sítio eu participei dois anos no grupo de pitaieiros chamado produtores de pitaia que inicialmente começou pelo whatsapp e depois migrou para o telegram esse grupo hoje tem ao redor de 760 pessoas participando esse grupo foi criado por mim com o apoio de outros amigos e hoje por questões particulares eu não participo mais do grupo é onde eu aprendi o que eu conheço de pitaia então eu não estou desfazendo do grupo pelo contrário esse grupo e outros grupos que existem no whatsapp grupo do nordeste grupo do edilio grupo do professor de jaume outros grupos que existem aí eles são importantes mas o que eu defendo é que é necessária a análise dos dados não se pode simplesmente pegar uma informação que veio através de um grupo e a partir dela se aplicar tudo que é dito no grupo é necessário uma filtragem então existem umas palavras que eu acho interessante conceitos que são a tese a antítese e a síntese a tese é uma ideia que se deseja aplicar a antítese ou antitese é o contrário dela é o oposto então é o contraditório então é necessário que uma pessoa que não tem estudo e que está buscando conhecimento pela internet ela avalie um lado avalie o outro misture os dois então é a tese a antítese e busque a síntese que é a mistura dessas duas vertentes então não adianta eu ver que um colega diz que determinada coisa é melhor e eu baixar a cabeça e fazer aquilo o que o professor Djalmo que eu citei antes fala é que muitas vezes o produtor acaba confundindo a planta porque ele aplica um tipo de adubação numa hora porque achou melhor indicado por outro por uma pessoa daqui a pouco pega a indicação de outro e aplica outro tipo de adubo e nisso a planta fica confusa então a gente deve pegar uma orientação como primeira escolha do profissional como segunda escolha de um profissional dentro de um grupo de de WhatsApp um grupo de Facebook enfim mas o principal nesse caso a gente deve buscar fazer a análise então olhar todos os lados possíveis e tomar a decisão pautada em várias análises e não simplesmente olhar baixar a cabeça e fazer agradeço quem chegou a esse ponto do vídeo e peço que vocês deixem o seu like e cliquem em ativar as notificações no sininho para que vocês continuem nos acompanhando obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto